Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Eu tô com vergonha de mostrar essa embalagem. Olha que vergonha de tanto que a gente usa, né? Eu guardei a embalagem vazia, porque é um produto que eu amava. E olha, a gente percebe que usava bem sujo pra lavar, né? Porque olha como fica encardida a parte que a gente aperta. Gente, mas é pra falar sério. Já deixa like, já se inscreve no canal, já assina o sininho pra ser lembrado de todos os vídeos. Toda quinta-feira tem hashtag TBT Produtos Avon Natura Mary Kay. E hoje eu vim falar das espumas de limpeza facial. Lembra daquele 3 em 1? Eu vou pôr foto dele aqui no vídeo. Tinha o 3 em 1, tinha espuma do Renew, tinha... eu acho que eram essas três espumas, né? O 3 em 1. O 3 em 1, eu vou pôr foto dele, ele era um produto completo, completo. Eu amava, amava. Eu usava todos os dias da minha vida. Porque só com ele, você limpava, tonificava e hidratava num produto só. Então, ele fazia... era literalmente um produto mágico. Aí, Avon tirou de linha. Aí, aconteceu com esse Avon True também, que foi uma fase muito boa. Produtos maravilhosos. Tinha espuma, tem o esfoliante. O esfoliante, eu ainda tenho estoque. Eu consegui pegar lá no estoque da Avon, o último estoque. Então, se você tá precisando de esfoliante pra facial, eu tenho ainda. E eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. E tinha as espumas de limpeza facial. Gente, as espumas de limpeza facial, elas têm um diferencial, porque não é aquele gel, aquela aguinha do gel que a gente costuma fazer. Ele formava uma espuma espessa, uma espuma generosa, que se sentia a pele não só limpa, mas também hidratada. Então, pelo amor de Deus, Avon, volta a espuma do Renew, ou volta do Avon True, ou faz uma nova, ou volta o 3 em 1. Então, pessoal, me ajuda aí, vamos engrossar o caldo, vamos começar a falar. Volta, Avon, eu já fiz vídeo do Renew Genics, eu já fiz vídeo da linha Solutions. Claro que eu já fiz vídeo também do nosso Geleia Real, que eu amo, de paixão. Então, toda quinta, corre aqui no canal, vai ter vídeo especial de produtos que saíram de linha, mas que a gente ama. Escreve aí o produto que você sente falta, que você gostaria que voltasse. Eu lembro que há 10, 12 anos atrás, quando eu comecei a vender Avon, o pessoal pedia muito talco. Agora nunca mais falaram do talco, porque também acho que nem usa mais. Mas tinha, mesmo assim, tinha muitos produtos e perfumes que o pessoal pedia, e que a gente vai correr atrás. Se eu conseguir, eu vou pôr todos eles aqui, toda quinta-feira, pra vocês. Combinado? Um forte abraço, eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí